O PSD recebeu hoje o líder do partido e, numa deslocação ao Conselho de Santa Cruz, fez apelo ao eleitorado local a dar votos de confiança nos partidos pequenos, que são os que realmente defendem os interesses do povo, evitando que os ditos grandes possam governar com maioria. A candidata a deputada nacional na lista do PSD em Santiago Norte recebeu hoje o presidente do partido para, em Santa Cruz, pedir votos de confiança aos munícipes, sublinhando que é preciso apostar em outros partidos no sentido de evitar que um único possa formar maioria. E Deltina Matias defende que o ambiente atual é propício para valorizar as mulheres capo-verdianas e argumenta que, para baixar a taxa de importação, é necessário fazer uma aposta séria na agricultura. Se o fichado gosta de ir à fronteira outra vez, se não dá a Flávia Maré, nós já no fronte, para o nosso cabo-verde, nós não estamos dependendo de tudo o que está vendo na Europa. Mas se não tem condições ali com agricultura, nós temos tudo, a maioria das coisas que estão vendo ali na fora. E também, nosso país, se fica até importar menos, nosso país está desenvolvido e cresce mais. Mulheres do cabo-verde, já está na hora de nos dar mulher valor. Nós não vamos mulher no polão atrás. Quem é mais que está a cuidar de mulher? Mulher pode ir ao Parlamento, mulher pode ir a qualquer lado do mundo. Por amor de mulher, tem capacidade para dirigir e passar também na política e qualquer lado. Não dá mulher valor, principalmente na cabo-verde. Se nunca dá mulher valor, nem na cabeça nunca dá valor. Amanhã, o PSD vai estar na cidade de Assumada e, segundo Deltina Matias, o partido vai apresentar às mulheres reabidantes as propostas contidas na plataforma.